Regimental declara aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, 3ª Sessão Legislativa Ordinária, 18ª Legislatura. Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que regissem a presença de pós-invitação. A presidência no sistema de pará 1º do artigo de regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. A presente sessão está suspensa. Retiro de pauta. Retirada de pauta. A presidência retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, os projetos de leis nº 4.827 de 2017, 628 de 2011, 3.677, 3.966 de 2016, 4.237, 4.363 e 4.364 de 2017, e requerimentos nº 9.533 e 9.771 de 2017. Projeto de lei complementar nº 7.2017, em segundo turno, altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A presidência designa relator da matéria em segundo turno, o excelentíssimo senhor deputado Luiz Tadeu Leite. Indago relator, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Doutorado do presidente do Tribunal de Justiça, a provocação epíquica altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno a fórmula do substituto nº 1, retorno agora ao projeto desta comissão para receber e parecer para o segundo turno os termos do artigo 102.1, combinado com o artigo 189 do regimento interno desta casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar no segundo turno, na fórmula do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Desse é o artigo 6º do vencido, a seguinte redação. Artigo 171, parágrafo 6º. A vaga decorrente de remoção de uma para outra comarca poderá ser promovida por remoção, desde que não esteja concorrendo a ela candidato à promoção, que na data do surgimento da vaga conte com mais de cinco anos de exercício da entrância imediatamente inferior àquela da comarca pretendida, devendo este exercício ser considerado tanto na condição de juiz de direito de substituto, quanto na de juiz de direito titular ou a somatório das duas condições na mesma entrança. Esse é o meu relatório, caro presidente. Em discussão, aparecer? Não havendo ninguém queira discutir, insere discussão e votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço com o seu encontro. Aprovado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Bosco. Senhor presidente, só para aproveitar da oportunidade, para registrar aqui, nesse plenarinho, a presença dos vereadores Bruno e também do Pedro, da querida Cidade Frutal. Muito obrigado pela presença. Somente fez isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Suspendo a sessão por 30 segundos. Esse aqui não é aquele que... 3, 5, 5, 4, 8. Sim, mas não tem o novo relatório? Eu só venho para o segundo turno? Ele está no primeiro turno. Tá, mas não mudou o relatório? Mudou, apareceu. Eu te refiro a parte, não fala bem, não tem. Sim, mas não tem que ler de novo, não? Tem que ler, parece que eu estou de novo. Tem, não tem. É o que está, aquele que eu te dei, pela vez. Sim. Então, se eu tirar e apresentar o nosso... A presidência retira o parecer apresentado em primeiro turno do projeto de lei 4.355 e fará a leitura do novo parecer que ainda será discutido e votado nessa sessão. Relatório. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei 4.357, encaminhado por meio de mensagem 273.17, altera a lei 18.964, 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialista em política pública e gestão governamental, altera as tabelas de vencimento das carreiras policiais civis, que trata a lei complementar em 1884, de 25 de julho de 2005, e das outras providências. A proposição foi examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela justicidade, funcionalidade e legalidade da matéria na forma do subjetivo número 1. Número 1. A Comissão de Direitos Humanos, em sua análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do subjetivo número 2. Foi a proposição encaminhada, então, à Comissão de Administração Pública, que ela opinou pela aprovação da matéria na forma do subjetivo número 2, apresentado pela Comissão de Direitos Humanos. Na fase de discussão de plenário, o projeto recebeu uma emenda sobre a qual essa comissão deve emitir parecer de acordo com o parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei análise pretende estabelecer reservas de vagas oferecidas em concurso público para o ingresso de negros no concurso superior de administração pública oferecido pela escola da escola de governo professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro. Para tanto, busca inserir parágrafos no artigo 8º da Lei nº 18.974, de 29 de julho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica especialista em políticas públicas e gestão governamental. Foi apresentado em plenário a emenda ao projeto de autoria do governador do Estado com o objetivo de regular as ações de cooperação científica e tecnológica entre as instituições estaduais de ensino superior, instituições tecnológicas de inovação e suas respectivas fundações de apoio por meio de implementação de prerrogativas e projetos no campo do ensino, de pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. O substitutivo nº 3 incorpora ainda o conteúdo da emenda apresentada pelo governador ao projeto de análise com adequações jurídicas de técnicas legislativas. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.355 na forma do substitutivo nº 3, que a seguir apresentarei. Com a aprovação do substitutivo nº 3, fica prejudicada a emenda nº 1. Sobre o substitutivo nº 3, altera a Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura de carreira estratégica de especialista em políticas públicas e gestão governamental e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescido a Lei nº 18.974, de 9 de junho de 2010, o seguinte artigo 8º A. Artigo 8º A. Das vagas previstas no edital do concurso para carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental, serão reservadas, no mínimo, 1, 20% para negros, 2, 3% para indígenas, 3, 17% para candidatos de baixa renda que sejam egressos de escola pobre. Parágrafo 1º Ponderão concorrer às vagas reservadas, nos termos do CAPT, os candidatos que, 1, no ato da inscrição no concurso público, autodeclararem-se pretos ou pardos, conforme a nomenclatura utilizada pela Fundação Instituto Brasil de Geografia Estatística e IBGE, no caso das vagas reservadas, nos termos do inciso I. 2, no ato da inscrição no concurso público, autodeclararem-se indígenas, no caso das vagas reservadas, nos termos do inciso II. 3, tenha cursado o ensino médio integralmente na rede pública e comprovar em renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, no caso das vagas reservadas, nos termos do inciso III. Parágrafo 2º. Quando a aplicação de percentual previsto no CAPT resultar em número fracionário, o quantitativo de vagas reservadas será aumentada para o primeiro número inteiro, subsequente em caso de fração igual ou superior a 0,5, ou diminuído para o primeiro número inteiro anterior em caso de fração menor que 0,5. Parágrafo 3º. na imposta de constatação de declaração falsa para fins do disposto no parágrafo 1º, o candidato 1º será eliminado do concurso, 2º será desligado do CESAP, 3º ficará sujeito à anulação da sua admissão na carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental, se houver sido nomeado. Parágrafo 4º. A aplicação das sanções previstas no parágrafo 3º está sujeita a procedimento administrativo no qual sejam assegurados ao candidato o contraditório e a ampla defesa sem perjuízo de outras sanções cabíveis. Parágrafo 5º. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para ocupar as vagas reservadas, nos termos deste artigo, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Parágrafo 6º. Em caso de desistência de candidato aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato à vaga reservada na mesma categoria classificada em sequência. Parágrafo 7º. Os candidatos concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas destinadas à ampla concorrência de acordo com a sua classificação no concurso. Parágrafo 8º. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidos para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Parágrafo 9º. O Poder Executivo estabelecerá instrumentos para monitorar a reserva de vagas prevista neste artigo e aferir sua eficácia social e divulgará periodicamente os resultados deste monitoramento, inclusive pela internet. Artigo 2º. O inciso 1º do artigo 9º da Lei nº 18974, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Inciso 1º. O número de vagas existentes e o número de vagas reservadas nos termos do artigo 8º. A. Artigo 3º. As instituições estaduais de ensino superior e as demais instituições científicas, tecnológicas, inovações e CTs poderão celebrar convênios, contratos e outros instrumentos de congênios nos termos do inciso 13 do capítulo ao artigo 24 da Lei Federal nº 866, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos. Parágrafo 1º. Para fins dessa lei, entende-se por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições do IES e demais ICTs, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a celebração de instrumentos que têm objeto genérico desvinculado de projetos específicos. Parágrafo 2º. A atuação das fundações de apoio a que se refere o CAPUT em projetos de desenvolvimento institucional para a melhoria da infraestrutura, limitar-se-á as obras de melhoria do ensino e laboratoriais e a aquisição de acervo bibliográfico, materiais e equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de ensino, pesquisa científica e tecnológica, extensão e inovação. Parágrafo 3º. Para fins desta lei, não são considerados como de desenvolvimento institucional. 1. Atividade de manutenção predial ou de infraestrutura, conservação, limpeza, vigilância, reparos, cooperagem, recepção, secretariado, serviços administrativos na área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades administrativas de rotina, bem como suas expectativas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento do número total de pessoal. 2. Tarefas que não estejam objetivamente definidas no plano de desenvolvimento institucional da instituição apoiada. Parágrafo 4º. 4º. É vedada a subcontratação e o subconveniamento total do objeto dos convênios, contratos e outros instrumentos congênitos realizados pelos IEES e pelas demais ICTs, com as fundações de apoio, com base no disposto nesta lei, bem como a subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado ou conveniado. Parágrafo 5º. Os convênios, contratos e outros instrumentos congênitos firmados para as finalidades previstas no CAPT serão precedidas, justificativa, e conterão, sem prejuízo de outras clausas previstas na deslação pertinente, um, clausas que assegurem a, o atendimento aos princípios que regem os IEES e as ICTs, b, a distribuição adequada dos encargos e benefícios decorrentes dos convênios, contratos e outros instrumentos congênitos a cada um dos signatários, c, a vinculação do emprego dos equipamentos públicos, marcas e outros bens, bem como de serviços de gestão pública, às atividades atinentes com os convênios, contratos e outros instrumentos congênitos celebrados. Dois, a especificação das metas a serem atingidas com indicadores que permitem avaliar o seu cumprimento ao longo do tempo. Três, a indicação do valor estimado do projeto com as respectivas fontes de financiamento. Quatro, a identificação dos responsáveis de cada um dos signatários pelo controle e fiscalização da execução do projeto. Cinco, a existência de apresentação de prestação de contas parcial, anual e final, detalhada pela Fundação de Apoio à Instituição Estadual. Parágrafo sexto, os materiais e equipamentos adquiridos com recursos transferidos nos termos do parágrafo segundo integrarão patrimônio das instituições contratantes ou convenientes ao final do projeto e após a prestação de contas aprovada. Artigo 4º. A FAPEMIC, as agências financeiras oficiais de fomento e as empresas públicas ou sociedades de economia mistas, suas subsidiárias ou controladas, poderão celebrar convênios, contratos e outros instrumentos congênitos. nos termos do inciso 13, do capítulo do artigo 24 da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, para o prazo determinado com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às IFES e às ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos projetos, a que se refere o artigo 3º, com a doença expressa das instituições apoiadas. Artigo 5º. As fundações de apoio deverão ser constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro e por estatutos, cujas normas expressamente expõem sobre a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da deficiência e sujeitas em especial. 1. A fiscalização do Ministério Público, nos termos da lei, a legislação trabalhista. 3. Ao prévio credenciamento na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, SEDEX, renovável a cada quatro anos. Parágrafo 1º. Para o credenciamento previsto no inciso 3º do CAPT, a fundação deverá comprovar inquestionável reputação ético-profissional e existência de canal de denúncia diretamente vinculado ao dirigente máximo da instituição. Parágrafo 2º. Para fim de renovação do credenciamento, previsto no inciso 3º do CAPT, o Conselho Superior ou ao competente do IES e demais ICTs, a serem apoiados, deverá se manifestar quanto ao cumprimento pela fundação de apoio das disposições contidas no artigo 8º. Artigo 6º. Na execução de convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, celebrados nos termos desta lei, que envolva a aplicação de recursos públicos, a fundação de apoio será obrigada a 1. Adotar regulamento específico de aquisição, contratações de obras e serviços, a ser editado por mediato do Poder Executivo Estadual. 2. Submeter ao controle de gestão pelo Conselho Superior ou pelo órgão competente das IES e das ICTs. 3. Prestar contos recursos aplicados à execução dos projetos aos órgãos públicos financiadores. 4. Submeter-se à fiscalização da execução dos convênios, contratos e outros instrumentos congêneres pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos órgãos de controle competentes. 5. Apresentar às IES e demais ICTs, bem como as SEDECs, relatório anual, discriminando os convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, bem como seus coordenadores, os valores estabelecidos, os pagamentos efetuados às pessoas físicas ou jurídicas quando solicitados. 6. Utilizar recursos, inclusive, para cumprimento da finalidade prevista nos projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação. 12. Vedar a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha direta ou colateral, por consignidade ou afinidade, até o terceiro grau de A. Servidor das IES e demais ICTs, que atua na direção da fundação. B. Ocupante de cargo de eleição superior das IES e demais ICTs do Estado, apoiados pela fundação. Oitavo, desculpe, décimo terceiro. Vedar a contratação de pessoa jurídica que tenha como proprietário, sócio ou cotista. A. Dirigente da fundação. B. Servidor das IES e demais ICTs do Estado. C. C. Cônjuge, companheiro ou parente, em linha direta ou colateral, por consignidade ou afinidade, até terceiro grau, de dirigente da fundação ou de servidor das IES e demais ICTs do Estado, por elas apoiadas. Parágrafo primeiro. As fundações de apoio, com a doença expressa às instituições apoiadas, poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários à elaboração e à execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e inovação, sem o ingresso na cota única do Tesouro Nacional. Parágrafo segundo. Aplicam-se às contratações que não envolvam a aplicação de recursos públicos, às regras instituídas pela instância superior da fundação de apoio, disponíveis em seu sítio eletrônico, respeitados os princípios mencionados no artigo quinto desta lei. Artigo sétimo. As IES e as demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Superior ou ao competente, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações de apoio, sem prejuízo de suas atribuições funcionais. Parágrafo primeiro. A participação dos servidores, das IES e demais ICTs contratantes ou convenientes nas atividades previstas no artigo terceiro, autorizados nos termos deste artigo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações de apoio para a sua execução, conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e estímulo à inovação. Parágrafo segundo. É vedado aos servidores públicos e estaduais a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, a participação das atividades referidas no CAPT durante a jornada de trabalho a que estão os sujeitos, executada a colaboração eventual, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade. Parágrafo terceiro. É vedado a utilização dos convênios, contratos e outros instrumentos congênitos que tratam esta lei para contratação de pessoal administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar os serviços ou atender a necessidade de caráter permanente das IES e demais ICTs e contratantes ou convenientes. Parágrafo quarto. É permitida a participação não remunerada dos servidores das IES e demais ICTs nos órgãos de eleição e conselho das fundações de apoio. Artigo oitavo. Serão divulgados na INCRA, na íntegra, em site mantido pela Fundação de Apoio na Internet. Um, os convênios, contratos e outros instrumentos congênitos firmados e mantidos pela Fundação de Apoio com as IES e demais ICTs. Dois, os relatórios semestrais de execução dos instrumentos que trata o inciso primeiro, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária. Três, a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, em decorrência dos instrumentos que trata o inciso primeiro. Quarto, a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuada a pessoas físicas e jurídicas, em decorrência dos contratos que trata o inciso primeiro. cinco, as prestações de contos do instrumento que trata o inciso primeiro, firmados e mantidos pela Fundação de Apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FAPEMIC. Artigo 9. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação aos alunos de cursos técnicos de nível médio, de graduação e de pós-graduação, vinculados a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, inovações das IES e demais ICTs, apoiadas na forma da regulamentação específica, observados os princípios referidos no artigo 5º. Artigo 10. Somente poderão ser celebrados, na forma desta lei, convênios, contratos e outros instrumentos congênitos que gerarem benefícios de natureza institucional ou social para a IES ou ICTs apoiada. Artigo 11. Fica vedado às IES e ICTs públicas, contratantes ou convenientes, o pagamento de débitos contraídos pelas fundações contratadas ou conveniadas na forma desta lei e a responsabilidade a qualquer título em relação ao pessoal por estas contratado, inclusive na utilização de pessoal da instituição, conforme previsto no artigo 8º. Artigo 12. No cumprimento das finalidades dos projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de inovação de que trata esta lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das IES e demais ICTs contratantes ou convenientes, pelo prazo necessário de elaboração e execução do projeto e mediante condições previamente definidas para cada projeto. Parágrafo 1º. Nos projetos que envolvam risco tecnológico para solução de problema técnico, específico, ou obtenção de produto ou processo inovador, ou uso de bens e serviços das IES e demais ICTs, poderá ser contabilizado como contrapartida da instituição ao projeto, mediante previsão contratual de participação da instituição nos ganhos econômicos, dele derivados, na forma da lei federal, 17.348, de 17 de janeiro de 2008. Parágrafo 2º. na hipótese que trata o parágrafo 1º, o ressarcimento poderá ser dispensado mediante notificativa circunstanciada constante no projeto a ser aprovado pelo Conselho Superior ou órgão competente das IES e das ICTs. Artigo 13. Compete às IES e demais ICTs no âmbito de sua autonomia disciplinar o relacionamento com as fundações que prestam apoio nos termos desta lei, a projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e inovação, de acordo com as características próprias de cada instituição, notadamente, suas diretrizes de ensino, pesquisa, inserção social e inovação. Artigo 14. A movimentação dos recursos progerenciados pelas fundações de apoio será realizada exclusivamente em banco oficial, determinado pela administração pública, por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidades de fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. Parágrafo 1º. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto do convênio, contrato ou outros instrumentos congêneres estando sujeito à prestação de contas. Parágrafo 2º. Os recursos provenientes de convênios, contratos e outros instrumentos congêneres, celebrados no sistema desta lei, que envolva recursos públicos gerenciados pelas fundações de apoio, serão mantidos em contas específicas abertas para cada projeto. artigo 15. Ficam autorizados as IFES e os demais ICTs a conceder bolsa de ensino presencial, sem presencial à distância, pesquisa, extensão e de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no âmbito de projetos e programas provenientes de convênios, contratos e outros instrumentos congêneres celebrados nos termos desta lei para servidores públicos, professores, tutores, pesquisadores, e os demais envolvidos, inclusive estudantes, nas ações de que prestam os respectivos instrumentos, nas ações de que tratam os respectivos instrumentos. Parágrafo 1º, na concessão de bolsa que se refere ao CAPT, poderá ser feita com recurso proveniente do orçamento das IES e demais ICTs. Parágrafo 2º, os critérios para a concessão de bolsa que se refere ao CAPT e a forma de pagamento dessa bolsa serão definidos por órgãos competentes das IES e demais ICTs. Parágrafo 3º, na definição dos valores da bolsa que se refere ao CAPT será observado o instrumento a seguir. 1. Plano de trabalho e o instrumento equivalente. 2. Tabela de bolsas da FAPMIG. 3. Instrumento próprio das IES e demais ICTs. Artigo 16. Ficam os servidores públicos autorizados a receber bolsa de ensino na modalidade à distância, pesquisa, extensão e de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, a serem concedidos para a FAPMIG, a qual competirá a criação 1. A criação e refinançamento das bolsas, a criação e financiamento das bolsas. 2. A definição do quantitativo e do valor a ser aplicado conforme disponibilidade financeira. Artigo 17. A FAPMIG enviará à Assembleia Legislativa trimestralmente relatório de prestação de contas relativo ao uso dos recursos aéreo repassados nos termos do artigo 202 da Constituição do Estado. Artigo 18. Os convênios, contratos e outros instrumentos congênitos em vigor na data de aplicação desta lei, que tem objeto o apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e ao desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e inovação serão ajustados a fim de se adequar às exposições desta lei no prazo de seis meses contados da publicação desta lei. Artigo 19. O disposto nos artigos primeiro e segundo desta lei não se aplica aos concursos para ingresso na carreira de especialista em políticas públicas e de gestão governamental cujos resultados tiverem sido publicados antes da entrada em vigor desta lei. o artigo 20. O Estado procederá à revisão do sistema de reserva de vagas que trata o artigo 8º A da lei 18.974 de 2010 acrescentado por esta lei no prazo de dez anos contado da publicação desta lei, da data da publicação desta lei. Artigo 21. Ficam revogados 1. O artigo 2º da lei delegada número 44 de 12 de julho de 2000. Artigo 2. Inciso 2. O artigo 27 da lei 11.662 de dezembro de 1994. Artigo 22. Ficam revogados os artigos 6º e 7º da lei 21.152 de 17 de janeiro de 2014. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data da publicação retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2016 relativamente à revigoração constante do inciso 1 do artigo 21 e a 14 de outubro de 2016 relativamente à revigoração constante do inciso 2 do mesmo artigo. Este é o relatório. O relatório está em discussão com a palavra o deputado Gilberto Abramo para discutir a matéria. Eu só queria entender primeiramente por que retroagir a 2016? Nós estamos abonando o erro da secretaria? A revigoração das gratificações que estão... É, porque na verdade entendi, presidente, que nós estamos tendo dois projetos em um. Essa é a mais pura realidade. Nós estamos revogando o artigo 27 da lei 11.660. Então, nós estamos... A revigoração dos artigos são retroativos a esses dois períodos, 27 de agosto de 2016 e 14 de 2017, relativamente a revigoração com a restante do inciso 2 do mesmo artigo. Compreendi, presidente. Houve essa confusão porque, na verdade, nós estamos falando de dois projetos. Porque o projeto original, na sua essência, ele é essencial, de suma importância, mas, com a emenda número 1, que veio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, descaracterizou completamente o projeto. Essa é a mais pura realidade. Agora, o que eu não entendo é que a Secretaria teve tempo hábil para poder se adequar à lei federal e, nesse tempo todo, ela nunca se manifestou. Foi se manifestar justamente quando houve um pedido de informação... Antes tarde do que nunca, não é? Antes tarde do que nunca, mas o estrago certamente já foi feito. E eles, simplesmente, tentam agora regulamentar, se adequar à lei federal quando há um pedido de informação do deputado Tadeu Leite e quando eu estou apresentando também o requerimento de audiência pública. Olha, isso não é... Alguma coisa não está certa. Eu quero dizer que eu poderia, de repente, estou substituindo um membro dessa comissão, não sou membro efetivo, não pedirei vista, mas eu não garanto que esse projeto será aprovado ainda esse ano. ainda que eu considere o projeto original, o trabalho que foi feito junto com a deputada Marília, mas eu não posso garantir, a não ser que nós venhamos a aprovar o requerimento de audiência pública e o secretário sensibilizar, como ele é, venha se sensibilizar com o trabalho também da deputada Marília Campos e esteja aqui antes do encerramento dos trabalhos para que preste os devidos esclarecimentos e explicações que nós estamos sugerindo, porque, do jeito que está, não pode ficar. Ele poderia ter mandado, por que não mandou um projeto à parte? Crio colocou justamente num projeto que é de interesse de todos nós para constranger todos os deputados a fim de que o objetivo deles seja alcançado. Isso eu não vou admitir que um secretário venha impor por goela abaixo qualquer tipo de emenda nessa casa. Deputado. está discutido? O requerimento que está aqui vai ser liberado ao final da sessão e, pelo que eu conheço o deputado e o hoje secretário Miguel Corrêa Júnior, tenho certeza que ele virá. Caso contrário, a gente tem outros instrumentos, mas tenho certeza que ele virá porque eu conheço o espírito público do deputado Miguel Corrêa Júnior. Para discutir a matéria, deputada Marília Campos, presença feminina que abrilhanta a nossa comissão. Presidente, me preocupou a intervenção do deputado Gilberto. Primeiro, compartilhar dessa sua posição de que nós temos, na verdade, dois projetos em um. O projeto original, ele discute a política de cotas raciais na Fundação João Pinheiro, que tramita nessa casa, olha, desde o início deste ano. E o governo, obviamente, preocupado em sintonizar a regulamentação da Fundação João Pinheiro, da FABMIG, a legislação federal, aproveita esse projeto e envia essa proposta de atualização do funcionamento das suas fundações, vamos dizer assim, procurando, inclusive, regulamentar. Então, eu, particularmente, acho ruim a gente trabalhar com essa atitude de dois projetos em um, essa cultura. porque eu perguntaria como é que a gente faz depois para localizar o projeto, como é que regulamenta a FABMIG, como é que regulamenta a Fundação João Pinheiro, procurando, por exemplo, dentro de um projeto que é chamado de cotas raciais. Então, é um negócio até difícil depois, esse processo, mas a gente pode ser um pouco mais tolerante acreditando que tem legalidade, legitimidade, é importante promover essa sintonia com a legislação estadual e legislação federal. Agora, deputado, o que eu não posso aí ser conivente é que em função dessa atitude do governo de enviar esse projeto essa emenda possa prejudicar a votação do projeto de cotas raciais. Por quê? Porque, senão, vai inviabilizar, inclusive, isso para o próximo concurso. E é o que a gente não quer que aconteça. A gente quer trabalhar para que o próximo concurso já tenha essa política garantida, expressa nos editais. Então, senhor presidente, o que eu faria aqui é um apelo, um apelo para que não prejudique o processo de votação do projeto original, que é o projeto de cotas raciais. E que, se for preciso, façamos as negociações necessárias com o governo no sentido de não prejudicar esse projeto em função da emenda apresentada pelo próprio governo. Eu tenho certeza que o espírito natalino vai tocar o coração do deputado Gilberto. Deputado Tadeu Leite, para discutir a matéria. Presidente, alô, quero primeiro agradecer a oportunidade de dizer que, primeiramente, eu serei favorável a esse projeto de lei, no que pese concordar com o amigo deputado Gilberto, com a amiga deputada Marília, de que essa emenda que chegou a essa casa é uma emenda descabida para esse momento. Ao projeto do governador do Estado, onde a deputada Marília participou de forma efetiva, eu sei da luta também de diversas pessoas nesse tema, ele é fundamental para o Estado de Minas Gerais. Agora, essa regulamentação, se eu posso dizer assim, que veio nessa emenda número 1, ela não era para ser discutida nesse momento. Agora, claro que o projeto ainda está tramitando o primeiro turno. Então, eu vou ser favorável agora, porque nós temos outras oportunidades para fazer essa discussão daqui para frente nessa pauta. Agora, é importante nós falarmos da necessidade que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Promoção de Eventos do Estado de Minas Gerais, o que está faltando daquela secretaria é, de fato, a transparência com esta casa, com estes parlamentares. Há mais de um mês, e aqui está, vejo aqui presente, o subsecretário de Ensino Superior, o Dr. Márcio, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, está aqui presente juntamente, participando. Há mais de um mês, esta comissão aprovou um requerimento, deputado Gilberto, pedindo explicações sobre diversos programas na secretaria, inclusive, as Uai-Tecs, que estão espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais, com relação de contratos, de bolsistas, de convênios, entre outras coisas, que até neste dia, amanhã, talvez possa chegar. Mas, neste dia, até então, não chegou nenhuma informação para esta Casa sobre essas informações. Talvez seja, por isso, importante aprovarmos aqui o requerimento do deputado Gilberto Abramo, pedindo à audiência pública para que a gente possa discutir com a presença do secretário de Estado aqui, para que ele nos explique, de fato, todo esse programa, que certamente é importante para Minas Gerais, mas que tem de ser explicado e prestado conta para esta Casa Legislativa da Assembleia de Minas. Então, eu quero aqui, de fato, fazer o apelo à V. Exª, dizer que eu vou ser favorável, mas é importante nós discutirmos ainda o conteúdo dessa emenda número 1, que V. Exª agregou aí no seu relatório, mas também solicitar que, ao final, possamos aprovar o requerimento do deputado Gilberto Abramo para que a gente possa agilizar o trabalho e a resposta da secretaria. Deputado Gilberto Abramo. Não, só pela ordem, presidente, uma sugestão, ainda que nós estejamos discutindo e vamos votar o projeto, que, nesse caso, se pudesse também anexar o requerimento do deputado Tadeu ao meu, seria importante, porque as informações, eu não gostaria que fossem apresentadas verbalmente, eu gostaria que fossem apresentadas documentadas. em votação, em votação, os senhores deputados, as senhoras deputadas, que a própria ministra como se encontram, aprovado. passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento sobre a mesa, diretoria, deputado João Magalhães, passa a apresentar Tadeu Leite. Requerimento do deputado João Magalhães, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, 3, aliancer do Regimento Interno, seja formulado o voto com gratulações com toda a equipe do jornal A Voz de Itaio Mi pelos 45 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao jornal A Voz de Itaio Mi na rua Dom Carlotto, 289, 107-35-120-000, Itaio Mi, Minas Gerais. Deputado João Magalhães. Em votação, o requerimento do deputado João, os deputados que aprovam pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento do deputado. Devolvo a presença à Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Requerimento sobre a mesa, de autoria, deputado Gilberto Abramo, requerimento 11.07-2017. O deputado, esqueça e me escreve que a Vossa Excelência tem o artigo 100, inciso o quinto de meta interna, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a contratação de bolsias, funcionários e servidores que atuam na rede E-Tec, nas universidades abertas e integradas, o Aitec e Minas Digital, especificando o seguinte, número de lotação e localização de bolsias, funcionários e servidores dos programas, valores das bolsas disponibilizados, detalhamento do processo seletivo para a contratação de bolsias, quantidade de bolsas ofertadas e prazo de duração dos contratos vigentes. Discriminação dos convênios firmados entre a Fundação de Amparo à Pesquisa, Estadinha Geral e FAPEMIG, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Ecologia do Estado e Ensino Superior, SEDECTS, e outros convênios e parcerias para o desenvolvimento das ações desses programas. Discriminação de requisitos mínimos exigidos para exercícios de cada função, critérios de seleção e desempate nos processos seletivos, composição das comissões de seleção para todos os editais publicados, identificação das WITECs em funcionamento e cronograma de instalação de novas unidades e valor e extensão dos convênios com a FIENG e entidades sociais. Em votação, requerimento, os senhores deputados, senhores deputados, que a própria maneira de como se encontram, aprovado. Agora, vem a engenharia. Cumprida a afinidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã às 15 horas, às 9 horas e 30 minutos, às 15 horas e 17 horas, com a pauta, com a pauta remanescendo no dia de hoje, incluindo, em segundo turno, o PL 3677 de 2016, 4.355 de 2017, 4.737 de 2017, 4.363 de 2017, 4.334 de 2017, 4.807 de 2017, 4.048 de 2017. Em primeiro turno, PL 4.851, 4.808, 4.448, 4.459, 4.355 e 4.392 de 2017. Desconvoca... 4.355 será em segundo turno. Desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 19 horas. Determina a liberatura da ata e encerra os trabalhos. A todos uma boa noite e que Deus vos acompanhe.